Fala galera, aqui Ken, fala o Vagabros Manos com mais um vídeo de Fortnite e nesse vídeo aqui eu vou comentar mais assuntos e novidades bem interessantes do jogo afinal hoje teve atualização massiva com vários assuntos aqui para serem discutidos com vocês e pra começar eu quero falar então dos novos itens que vão chegar na loja durante os próximos dias essa imagem aqui foi compartilhada pela Epic Games que mostra de novo várias cartas cada carta tem um símbolo representando um item que vai chegar na loja bom, todas as cartas menos uma que eu já vou comentar tem a ver com os itens vazados hoje mais cedo que eu já tinha mostrado aí no vídeo publicado mais cedo ali que tem a skin do Peixoto Gelatina que mostra ali na carta de baixo também tem uma skin que você vai poder mudar o rosto que dá pra ver ali no canto direito na parte de cima com aquele desenho ali que eu achei bem da hora inclusive só que olhem só, essa carta ninguém sabia o que significava porque não tinha nenhuma skin, nenhum item que combinava com esse desenho mas a galera descobriram na verdade que se trata de um personagem chamado Kaws acho que é assim que se fala que eu realmente não conheço, eu dei uma pesquisada e é um artista que criou vários personagens e o mais famoso deles é esse aí que tem o próprio nome dele inclusive, acho que é mas enfim, que é esse personagem da tela como dá pra ver então ele vai chegar no Fortnite e sendo sincero até que achei um personagem com um design bem da hora combina mesmo com o Halloween, ele até é bem macabro, tá ligado? então fique esperto se você curte esse personagem, se você gostou no caso ele vai ser lançado na loja também apesar da skin não ter sido vazada a gente não sabe o preço em V-Bucks mas só julgando a aparência do personagem eu acho que quando chegar no game vai ser 1.200 ou 1.500 V-Bucks acho que mais disso não vai ser, tá ligado? de qualquer forma, claro, se tiver mais informações sobre a chegada desse skin no futuro eu vou estar atualizando vocês por aqui e outra parada importante é sobre a nova votação que envolve duas armas que até hoje não chegaram no game o rifle de assalto de combate e a SMG de combate inclusive eu já tinha falado sobre isso ontem então a arma que for mais votada vai chegar primeiro porque eu acho que a outra arma também vai ser lançada a arma que perder, só que mais no futuro porque acho difícil o Epic Games descartar uma arma só porque perdeu a votação, tá ligado? então acho que ela vai chegar também mas enfim, a arma mais votada vai chegar nos próximos dias só que pra mim, mano, não faz muito sentido ter votação de armas novas sendo que a galera nunca testou nenhuma delas, tá ligado? então como que eu vou votar numa arma sendo que eu nunca testei, né? não sei qual que é a minha preferida e a Epic Games não deu muitos detalhes de cada arma se eles tivessem colocado as estatísticas de cada arma ia ser um pouco mais interessante mas eles não falaram muito então por isso eu vou mostrar agora pra vocês todos os detalhes de cada arma que já foi vazado, né? que pode influenciar então na votação de vocês acho que faz mais sentido comentar isso olhem só, o rifle de assalto de combate tem da raridade comum até lendário tá todas as raridades raridade comum 21 de dano incomum 22 raro 23 épico 24 lendário 25 o fire rate é o mesmo, né? todas as raridades 9 tamanho do pente, né? também é o mesmo, 35 tempo de recarga raridade comum 3.41 segundos incomum 3.255 raro 3.1 épico 2.945 lendário 2.79 segundos pra ser sincero, né? o dano desse rifle é bem baixo, né? pra ser um rifle tipo 21 de dano raridade comum é um dano realmente bem baixo e olhem só a SMG de combate o dano da raridade comum, né? também tem como dá pra ver todas as raridades 20 em comum 21 raro 22 épico 23 lendário 24 o fire rate é o mesmo, né? 12 tamanho do pente, né? também é o mesmo 32 e tempo de recarga SMG aí comum 2.64 em comum 2.52 raro 2.4 épico 2.24 28 lendário 2.16 segundos então talvez, né? compartilhando esses detalhes aqui das armas vocês tenham uma noção melhor, né? de qual arma pode ser melhor pra você então pra votar, né? e tudo mais e eu particularmente prefiro ir mais, né? olhando as estatísticas da SMG de combate vou votar na SMG mas enfim, né? vamos ver qual arma vai ser a mais votada pela comunidade mudando agora de assunto eu quero falar a respeito de itens gratuitos que vão ser liberados super em breve, tá? eu até falei, né? um pouco sobre isso mais cedo, né? que tinha uma tag alguns itens que é de Fortnite pesadelos, né? o evento e olhem só de acordo com o Hypex então, esses quatro itens foram vazados com essa tag do evento ou seja, possivelmente vão ser recompensas grátis, tá? de certos desafios que até o momento não foram liberados, né? mas quem sabe já nos próximos dias vai aparecer no jogo tem então, né? azadelta do cubo da raridade épica chamada Cube Cruiser que, mano uma azadelta muito louca e diferenciada, né? vamos combinar que é como se fosse um cubo aberto, tá ligado? bem da hora tem um envelopamento de morcego também tem um rastro de fumaça ali de corrente e uma picareta um pouco mais simples da raridade em comum pode ser que mais itens vão chegar do item gratuito mas até o momento esses quatro itens tem essa tag, tá? e claro, assim que tiver mais informações de quando que os desafios vão ser liberados essas recompensas vão chegar no jogo e vou estar atualizando aqui, né? mas enfim, né? já é uma notícia boa que vai ter recompensa gratuita sim agora no evento Fortnite Pesadelos e, mano outra parada bem legal uma notícia positiva é que a Epic Games aumentou novamente a quantidade de XP agora é nos murais diários, tá? agora cada tarefa, né? você consegue ler no mural diário 45 mil de XP antes era 30 mil então aumentou, né? 50% o que é bastante coisa a Epic Games é toda semana desde quando a galera reclamou bastante do sistema de XP deu uma modificada deu uma melhorada na quantidade de XP concedida em cada desafio então tá aí, né? o mural diário agora concede mais XP e além disso, né? também foi liberado novos dois personagens hoje, se eu não me engano então é que você pode encontrar no mapa fazer tarefas e conseguir mais XP na sua conta também e uma coisa que eu esqueci de mostrar pra vocês no vídeo postado mais cedo são os novos estilos, né? liberados, então para certos itens aí já hoje, tá? no caso, né? itens já existentes todos esses itens receberam, então, né? variantes aí com temática de Halloween uma picareta recebeu uma variante roxa algumas skins, né? variante ali da cor vermelha cor de sangue o caveirão e também, né? a Skuranger receberam aí a versão dourada então o que eu tinha comentado lá que esse estilo, né? realmente se concretizou, né? graças a Deus porque vamos combinar se é que o game tivesse lançado, né? o caveirão dourado sendo uma nova skin o pessoal fica muito louco, tá ligado? porque mudou somente a cor mas então tá aí, né? se você tem o caveirão já recebeu a versão dourada na conta e um detalhe, né? também recebeu a versão dourada aí a mochila número 1, né? que é a famosa mochila do FNCS então vai ter o estilo, né? dourado aí pro pessoal que já tem na conta, né? quem acompanha o FNCS, é claro e não tem essa mochila vai ganhar nessa temporada essa versão dourada dela, tá? e pra finalizar só avisando vocês sobre um bug no modo equipe tumulto que a Epic Games avisou o seguinte no Twitter estamos investigando alguns problemas que estão afetando jogadores que ressurgem no modo equipe tumulto atualizaremos vocês assim que tivermos mais informações então se você joga bastante no modo equipe tumulto você notou esse bug em breve, né? vai ser corrigido e claro, quando isso acontecer eu vou comentar aqui mas então é isso, galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo comente aí embaixo o que você achou dos assuntos que eu falei aqui se você curtiu ou não as recompensas gratuitas que vão ser liberadas no evento Fortnite Pesadelos como eu mostrei, né? até o momento tem quatro recompensas umas a Delta Envelopamento Rastro e Picareta mas quem sabe, né? pode ter mais recompensas sendo liberadas acho que vai ter mais, né? tipo como spray, emoticon esse tipo de coisa sempre tem também mas enfim, né? vamos ver o evento possivelmente vai começar aí na semana que vem nos próximos dias e a gente vai saber então a quantidade certa dos itens gratuitos e se você gostou do vídeo mano, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito e claro, né? também mande pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades interessantes nova esquina de Halloween chegando que não foi vazada mais cedo que é um personagem que eu mostrei mais cedo ali pra vocês aumentou, né? a quantidade de XP aí das tarefas do mural diário também paradas realmente bem positivas na atualização de hoje aí da versão 18.20 então é isso, manos aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu, falou e eu fui!